São 87 anos de idade, 66 anos de casamento, que eu não sei como é, que a gente está vivendo aí. Neste dia dos namorados, o DI traz uma história muito especial. A do seu Lúcio e da dona Carolina, moradores do distrito de Marechal Bormon, que estão há mais de 66 anos cultivando uma linda história de amor. Foi amor à primeira vista. Mas Deus do céu, porque eu olhei para ela e disse, não, não, eu tenho que casar com essa aí. No começo, então, eu fiquei assim, porque a gente, quando vem de um lugar para o outro, a gente não vai chegando e já... E daí eu disse, eu vou ver se ele não tem guri, tal e coisa. Já lá na casa dele, porque tinha fruta e a moça, né, para conversar, se conhecer mais. E quando foi um dia, ele começou. E foi indo, foi indo. Até hoje. Até hoje. E depois do casamento, essa família cresceu tanto, que seu Lúcio até se perde nas contas. Criemos seis, sete filhos. Temos seis bisnetos e doze netos. Para a dona Carolina, a receita para ter um relacionamento de sucesso é uma só. Em primeiro lugar, é o respeito, né? E o amor, ali, segue em frente. Depois, vem os filhos. É um casamento forte e feliz. E para finalizar essa linda história, teve até declamação do seu Lúcio. Tenho o sangue de gaúcho. Meus pais eram um rio grandense. Nasci em Santa Catarina, pois eu sou catarinense. Foi aqui que os gaúchos escolheram a nova querência. Venha preto ou venha branco. Para nós não é diferente. E a minha prenda é gaúcha natural de Paulo Benz.